Então vamos cantar aqui e oferecer pro Cardão Aí Cardão, tá pra você, irmão Comprei uma mata verde Do coronel me pulira Isso é cana de barote Amarrei com cibor caminha Vim na beira da lagoa Só para ver se atrair Eu não me incomodo Que me chame de Caipira Num lugar que o vídeo canta Quanta gente se admira A nua pera e paineira Varejo onde vai o vira A corta pés de uma louva Do inferno de sucupira Se joga a záfana na água Só se o homem não tira Capitão é o bicho alisco Quando calha a minha vida Puxa o ar que joga a flecha Quando o balão me revira E o sogro de pescador Também gosto de catira Quando entra no pagode Não tem quem não se admira No repique da viola Contente o povo delira Se a tristeza está na festa Eu chego e ela se retira Bata o pau e bata o pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da cruíra Nem sabe o gosto que tem A pinga com suco pira Morando lá na cidade Não se come camuquira É por isso que eu gosto Do sistema do caipira Pode até ficar de fundo Ele não conta mentira Você conta mentira, Marquinhos? Eu, com a marchinha Eu também não Um detector de gasolina Não vai E os зачем Abra Obrigado.